Este vídeo contém imagens e símbolos históricos usados estritamente para fins de análise e estudo técnico. Não há qualquer apologia envolvida. Olá pessoal, bem-vindos a bordo. Hoje vamos viajar no tempo para conhecer mais um novo top-gang do passado. Mas não é qualquer caça. Estamos falando de um interceptador foguete tripulado. Uma das famosas Wunderwerf de Hitler. Criando uma esperança desesperada de mudar o rumo da guerra. Podemos dizer que ele foi um ancestral dos modernos mísseis de superfície A. Como o Petro Americano e o S-300 Russo. Ambos ainda falando história. Inclusive na guerra da Ucrânia. Agora, feche os olhos e imagine. É 1945. A Alemanha está em ruínas, bombardeada dia e noite. No meio do caos, surge uma arma inédita. O Bahrein BA-349. Codinome Natar. Uma víbora veloz, mortal e traiçoeira. Que causava temor tanto nos bombardeiros anilhados. Quanto nos próprios pilotos alemães. Será que eles pensavam? Pois fica a par com vida? Isto é um kamikaze? Ou um simples Kinderspiel? Brincadeira de criança. Hoje, vamos mergulhar nos detalhes desta máquina. Sua criação, história, curiosidades e, claro, responder a grande pergunta. Teria ele o poder de mudar o destino da guerra? Se você curte história militar, já deixa o like e se inscreva no canal, para não perder mais análises como esta. Isso ajuda o canal a crescer e levar esse conteúdo a muito mais gente. Prepare-se. Agora, com vocês, o Bahrein BA-349, a víbora alada. 1. Nascimento de uma ideia radical Em 1944, com os bombardeios aliados destruindo o coração industrial alemão, o LRM, Heinz Luftfahrt Ministerium, lançou o Jäger Nordprogramm, um programa de emergência para criar um caça barato, feito de materiais não essenciais, mas capaz de defender alvos vitais. A decisão foi puramente política, imposta pelo incompetente Goering, chefe da Luftwaffe e duramente contestada por Adolf Galland, que defendia priorizar o caça-jato MEA-262, caro, sim, mas comprovadamente eficaz. Empresas como a Messer Schmidt, Junkers, Heinkel e a pequena Bahrein entraram na disputa. O vencedor oficial foi o HE-162, Fox Jäger, em breve no canal, não percam ativando o sininho. Mas nos bastidores, Heinrich Himmler, chefe das SS, decidiu bancar a usada proposta de Erich Bahrein, inspirada no conceito apresentado por Werner von Braun, em 1939, famoso engenheiro das V-2 e do Programa Espacial Americano no pós-guerra. Himmler, com o intuito de ganhar protagonismo político nas Forças Armadas Alemãs, autorizou 150 unidades. Goering reagiu encomendando 50. E assim nasceu o BA-349 NETA, o primeiro fogueiro tripulado de lançamento vertical da história, que não precisava nem de pista para decolar. O NETA foi desenhado para ser simples, barato e rápido de produzir. Feito em compensado, com asas curtas e sem superfícies móveis convencionais, usava sistema de controle por ação de gases e lemes. Não tinha trem de pouso, economizando peso, custos e tempo de montagem. Seu motor principal era o VALTA 109 TEC 509α, o mesmo do ME 163 Comet, reaproveitado após cada missão. Para decolar verticalmente, contava com 4 foguetes sólidos Schmidlin SG-34, que queimava por apenas 10 segundos, proporcionando o impulso extra antes de serem descartados. O armamento começou com 19 foguetes R4 Mike de 55mm. Depois evoluiu para 28, e havia a opção de instalar 24 foguetes Henschel HS-297 FUN de 73mm, todos disparados por tubos montados no nariz. 3. Conceito operacional. O NATAR tinha autonomia de voo curtíssima, entre 5 e 10 minutos. Por isso, seus lançadores seriam posicionados próximos a alvos estratégicos, garantindo defesa de ponto. A plataforma de lançamento era uma torre de 24 metros, com trilhos guia, para manter o foguete estável. Ao decolar, os controles ficavam travados até o fim da queima dos propulsores sólidos. Depois, o piloto automático patim de três eixos assumiu o controle, guiando a aeronave via rádio até alinhar a formação inimiga. Durante a subida, o piloto poderia assumir o controle a qualquer momento. Bahrein calculou uma taxa de subida de 11.563 metros por minuto, um número impressionante, mas nunca confirmado em testes. A poucos quilômetros do alvo, o piloto retomava o controle e disparava a salva de foguetes não guiados. Após o disparo, já sem combustível, o piloto iniciaria a descida. Em seguida, ele soltava o cinto de segurança, o nariz do Nata se separava com uma pequena explosão e um paraquedas salvava a fuselagem traseira do com o motor. O piloto, então, abria seu próprio paraquedas num momento certo. As equipes de solo recuperavam o piloto e o motor Valtar, que seria reutilizado em um novo BA-349 para a nova missão. Apesar da pressa, o projeto cumpriu todas as fases de desenvolvimento e sendo aprimorado em cada fase. Começou com teste em túnel de vento usando um modelo em escala de 40%. No final de 44, o primeiro protótipo, planador Mike Uno, foi rebocado por um bombardeiro Heinkel HE-111 com cabo modo drag-slap. O modelo Mike 8 voou com o planador em fevereiro e se mostrou promissor. Paralelamente, como a SS tinha pressa, realizavam os testes de decolagem vertical. Em dezembro de 1944, ocorreu o primeiro lançamento bem-sucedido não tripulado. Foram feitos oito testes até o modelo Mike 16, apenas com foguetes sólidos. O modelo Mike 22 voou pela primeira vez com o motor principal Walter e piloto fictício, pousando sobre paraquedas com sucesso. Mas o combustível, que é altamente corrosivo e inflamável, T-STOF e C-STOF, explodiu ao tocar o solo, danificando o motor. A pressão para um voo tripulado resultou no teste do Mike 23, em 1º de março de 1945, com o jovem piloto de teste, Lothar Ziba. Inicialmente, tudo correu bem, mas a 150 metros de altura, o Nata se curvou tendendo a horizontal e desapareceu nas nuvens. Ziba morreu. A investigação apontou várias hipóteses. Comando puxado acidentalmente pelo piloto, peça não travada, impacto na ejeção, defeito em peças. Em 1998, descobriu-se que um dos foguetes laterais não se soltou, causando desequilíbrio fatal e a curva anormal. Aqui cabe uma analogia marcante. A morte de Ziba, ao bater a cabeça contra o canopi durante a ejeção, lembra a cena trágica de Top Gun, quando Guzzi perde a vida diante dos olhos de Maverick. Um acidente brutal, tanto na ficção quanto na realidade, que mostra como a aviação pode ser implacável até com os mais corajosos. Após o fatídico acidente, Bahrain defendeu que toda a subida vertical deveria ser automatizada, com os controles travados. Os oito lançamentos seguintes foram não tripulados, com melhorias graduais, principalmente com relação ao centro de gravidade. 6. Emprego e legado A Alemanha chegou a montar uma bateria operacional composta por três lançadores com dez nata, em Kishain, guardecidos por jovem da Hitlerjugend, em Prontidão. 7. Tratava-se da Operação Klochus-Ansatz. Nenhum bombardeiro inimigo entrou no alcance e a chegada das tropas americanas selou o destino da arma. 8. Todos os exemplares foram destruídos para não caírem nas mãos do exército americano. 9. Hoje, apenas dois natas sobrevivem. Um no Deutsches Museum, em Munique, e outro no National Air and Space Museum, em Washington. 7. Curiosidades O nome nata significa víbora, perfeita para uma arma tão perigosa para o inimigo quanto para quem a operava, graças ao combustível altamente inflamável e a segurança incipiente. O nata é lembrado como o primeiro e único míssil superficial tripulado da história. Ziba foi o primeiro homem a decolar verticalmente num foguete, 16 anos antes de Gagarin. A simplicidade do projeto era a tamanha que o cockpit usava dobradiças de armário doméstico e isso pode ser contribuído para a morte de Ziba. O projeto foi bancado pelas SS, sob supervisão de Himmler e Kammler, afastando a Luftwaffe das decisões. 7. Considerações finais Seria o nata capaz de mudar o destino da guerra? Difícil de acreditar. Sem armas nucleares, nenhuma Luftwaffe idealizada pelos nazistas poderia virar o jogo contra os aliados. Somente o paliativo para o regime natimorto. Mesmo que funcionasse perfeitamente, seu uso por pilotos inexperientes, com míseros minutos para mirar e atirar, limitava demais a eficácia. A inteligência aliada simplesmente ajustaria as rotas de voo para evitar suas áreas de alcance. No final, se perdeu tempo, recursos e pessoas, destino análogo a outro avião-foguete, OMEA-163, como bem alertou Adolf Galland. O BA 349 Nata foi o único ousado e tecnicamente marcante, misturando conceitos de foguete, avião e míssil. Mas como arma prática, foi um grande fracasso. Ainda assim, deixou seu legado na história da tecnologia aeroespacial e defesa antiaérea. E você, já conhecia a víbora alada? Concorda que ela foi mais uma ideia irracional a uma arma real? Se gostou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva para mais histórias incríveis da aviação e da Segunda Guerra Mundial. Obrigado e até o próximo voo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri